Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que é o Teorema de Coase? Acompanhe com a gente! Ronald Coase foi um economista britânico, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1991, justamente pela publicação do seu artigo, denominado o Problema do Custo Social. Os debates de Coase com os acadêmicos de Chicago versaram justamente sobre a questão das externalidades. E, aliás, nós já discutimos aqui o que são externalidades. Lembrem-se que são os custos ou os benefícios econômicos resultados ou derivados da ação de um agente econômico. Se ficou em dúvida, vá lá e acompanhe a nossa discussão sobre externalidades. E, quando nós falamos do Teorema de Coase, nós estamos falando justamente sobre uma discussão de eficiência econômica ou de alocação de recursos quando temos externalidades. Vamos falar melhor sobre isso. Para explicar o Teorema de Coase, vamos começar por um exemplo. Vamos começar com o exemplo da poluição. A poluição e a fuligem causada por uma fábrica ou por uma planta industrial pode gerar incômodos à população, aos seus vizinhos, mas não só incômodos em termos de fuligem, mas também problemas ligados ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Alguns economistas diriam que nós temos, neste caso, uma falha de mercado e que o governo deveria intervir. Vamos pensar aqui. Há duas óticas. A primeira ótica, a fábrica, sobre o seu ponto de vista, não enfrenta nenhum custo externo ligado à poluição. Por outro lado, nós temos uma segunda visão. O governo poderia impor um imposto sobre a poluição. Isso faria com que os donos desta fábrica criassem ou tivessem estímulos ou incentivos a reduzir os níveis de poluição. Aliás, este é o famoso imposto pigoviano. Por outro lado, o trabalho de Coase sugeriu uma outra abordagem. Coase diria o seguinte, sem custo de transação, o governo não precisaria intervir para corrigir estas externalidades. Você deve estar se perguntando, mas espera aí, como é que o governo não poderia intervir? Qual é a solução proposta pelo Coase? Vamos ver. Existe aqui, nesta situação apresentada por Coase, duas questões. A primeira é, sem custo de transação, que nós vamos falar mais daqui a pouco, eu estou querendo dizer o seguinte. Os donos das fábricas e os moradores poderiam encontrar uma solução privada. Qual é esta solução privada? Os moradores poderiam pagar para que a fábrica emitisse menos, ou seja, criaria um estímulo para que ela emitisse menos. Ou poderia acontecer o contrário. A fábrica poderia pagar aos moradores para que pudesse continuar poluindo. Veja que interessante, o que Coase está dizendo é que um resultado eficiente poderia surgir sem que fosse necessária a intervenção do governo, resultando e corrigindo externalidades através de soluções privadas. Isso é o famoso teorema de Coase. Antes de continuarmos, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas o que é custo de transação que você falou anteriormente? Custo de transação, pessoal, é todo custo envolvido quando nós estamos interessados em fazer justamente uma transação. Pense, a compra de um ativo, a compra de um bem. Vamos colocar aqui um exemplo. Quando você está querendo comprar um ativo, comprar um produto, você faz pesquisa para tentar encontrar o produto mais barato. Essa pesquisa que você está fazendo tem um custo, e é o custo de transação. Por outro lado, imagine que eu vou comprar um terreno. Eu preciso fazer um contrato. O custo deste contrato, de especificar como vai ser feito o pagamento, é um custo de transação. Ou seja, são todos os custos diretos e indiretos envolvidos no processo da compra de um bem ou serviço. Aliás, nós estamos aqui, vocês estão me vendo, provavelmente utilizando a internet. Ela foi uma ferramenta muito forte para reduzir os custos de transação, principalmente os custos de pesquisa. Voltando agora ao teorema de Coase, o que muitas pessoas acham? Que é mais fácil resolver um problema, quando envolve externalidades, através de um decreto, ou seja, através de uma lei, do que através de uma negociação. No entanto, o que diz o teorema de Coase? Ele diz justamente o seguinte, que a negociação privada poderia resolver problemas sociais, tal como o da poluição que estamos discutindo. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos pelo menos três condições. E essas condições são mercados eficientes e competitivos, direitos de propriedade bem definidos e custos de transação baixos. Para ficar claro, pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte, o teorema de Coase, ele é aplicado quando nós temos um problema social e que envolve externalidades. O que Coase dizia era que a solução destas externalidades poderia ser resolvida através de uma negociação privada, ou seja, até mesmo através da troca de recursos monetários entre os agentes, sem que fosse necessária a intervenção do governo. Você deve estar se perguntando o seguinte, mas Haroldo, para o acontecimento do teorema de Coase, você disse que era necessário aqueles três pressupostos, ou seja, economias competitivas e mercados eficientes. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que nenhum dos agentes pode ter poder de mercado, assimetria de informação. Além disso, falamos que era necessário ter direitos de propriedade bem definidos e baixos custos de transação. Alguns economistas argumentam que isso nem sempre é fácil de se verificar nas atividades econômicas, motivo pelo qual algumas pessoas tendem a descredibilizar o teorema de Coase. Por outro lado, o que eu quero enfatizar é que é o seguinte, Coase foi um dos primeiros economistas a vincular a economia com a parte legal, a legislação, e principalmente olhar sobre como resolver um problema privado de forma privada. Vamos ver se vocês captaram ou perceberam bem a ideia do teorema de Coase. Vamos imaginar uma fábrica que faça muito ruído, muito barulho, em função do seu processo industrial. Da aplicação do teorema de Coase, nós temos duas soluções. Quais são essas soluções? A primeira solução é organizar uma negociação privada onde os próprios vizinhos, a própria vizinhança, faça pagamento à fábrica para ela reduzir os ruídos, de forma a compensar a perda financeira que essa fábrica teria, derivada da redução da sua produção. Qual seria a segunda alternativa? Não agora os moradores e os vizinhos pagarem a fábrica, mas o contrário, a fábrica pagar aos moradores para continuar emitindo este ruído. Mas aqui você deve estar se perguntando, e qual das duas é a melhor situação? O que é interessante é dizer o seguinte, se o valor de mercado das atividades da empresa derivadas deste ruído for superior ao valor de mercado dos danos causados pelo ruído, certamente nós teremos a primeira opção, ou seja, a empresa pagaria para continuar fazendo o processo de ruído. Por outro lado, se acontecer o cenário oposto, ou seja, o valor de mercado das atividades produzidas pela empresa for menor do que o valor dos danos causados pelos ruídos e pelo barulho, certamente os vizinhos é que pagarão a fábrica para que ela deixe de emitir estes ruídos e compensar as perdas que ela teria. O teorema de Coase, na prática você acabou de perceber que ele é um teorema econômico jurídico, ele nos diz que uma negociação privada pode levar a um resultado eficiente, independente, aquilo que nós chamamos de ótimo de pareto, independentemente da dotação inicial de recursos dos agentes e corrigindo uma falha de mercado, ou seja, uma externalidade sem que haja necessidade da intervenção do governo. No entanto, lembre-se, o teorema de Coase, ainda para existir, é necessário que garanta aquelas condições. Mercados eficientes e competitivos, direitos de propriedade bem definidos e custos de transação baixos. No entanto, se os custos de transação não são baixos, nós podemos dizer então que essa é uma solução, a solução que foi adotada não é eficiente. Por outro lado, na ausência de custos de transação, independentemente da situação inicial, os recursos serão alocados de forma eficiente. Pessoal, o que é mais interessante é que nós estamos aqui falando muito forte de custos de transação. Portanto, a maior contribuição de Coase vem no sentido de como nós olhamos para os custos de transação e olhamos para os resultados, em termos de soluções e resultados eficientes que são gerados na economia. E, aliás, o próprio Coase reconheceu que o mundo é muito mais complexo do que a própria teoria. No entanto, ele foi um dos poucos economistas a trazer a grande contribuição do sistema legal para dentro da economia. E, por fim, pessoal, o que é mais interessante é que a forma de Coase olhar a economia e, principalmente, resolver os problemas sociais que envolvem externalidades revolucionou a política. No Brasil, por exemplo, o Renovabil é um exemplo de uma aplicação do mercado cociano, ou seja, do Teorema de Coase. Para fechar, pessoal, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. O Teorema de Coase nos mostra uma forma muito mais eficiente, aliás, que gera uma eficiência econômica quando nós utilizamos uma negociação privada, dada todas aquelas características que comentei. E, aliás, ele está revolucionando a forma, inclusive, de fazermos políticas. No Brasil, por exemplo, o Renovabil é uma aplicação do Teorema de Coase. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, não esqueça de nos acompanhar, nos seguir e deixar o seu like. Valeu! Se você gostou, não esqueça de nos acompanhar.